Tudo bom, pessoal? Bom dia, cedinho. Parei aqui no Starbucks para tomar um chocolate. Quem me conhece sabe que eu não tomo café. Então, sempre de manhã eu paro aqui para tomar um chocolate e a gente vai conversar um pouquinho, porque eu tinha prometido para vocês que eu ia fazer um vídeo contando sobre entrevistas. Muitas entrevistas a gente acompanha, a gente vê o que os nossos clientes fazem, desde entrevistas consulares até entrevistas dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, muitas entrevistas estão sendo dispensadas ainda, mas algumas estão acontecendo. Então, eu vou contar para vocês, eu vou começar a gravar agora vídeos falando sobre diversas formas de entrevistas, o que essas pessoas contam, relatam, o que foram perguntados, o que foi visto, o que foi tocado. Não quer dizer que todas as entrevistas serão iguais, não quer dizer que todos os agentes serão iguais, mas eu vou começar com vocês aqui com uma entrevista já esquisita que aconteceu há algum tempo atrás, que eu lembrei dela e quis contar aqui para vocês logo no primeiro vídeo. Vamos lá. Esse cliente, ele veio para o nosso escritório pouco menos de dois anos atrás. E esse foi um cliente que chegou de um outro escritório, onde eles tinham feito o processo dele. Esse cliente não estava satisfeito, o que, de certa forma, não quer dizer que o outro escritório é ruim. De modo geral, não quer dizer que o outro escritório é ruim. Às vezes, o cliente não se entende bem com o advogado, muitas vezes, o cliente acha que ele precisa falar com o advogado todos os dias, e eu falo isso para vocês, não é assim que funciona o processo. Às vezes, as pessoas ficam muito ansiosas, muito na necessidade de ter respostas e todos os dias para, de repente, aliviar a ansiedade ou a insegurança dela. Muitas vezes, o escritório não tem essas respostas. E a pessoa fica naquele desespero e quer mudar de escritório e paga para um outro escritório sem a necessidade, porque o outro escritório também não vai ter as mesmas respostas. Toma cuidado com essa questão da ansiedade. Eu falo sempre isso para as pessoas. Controla a ansiedade, porque o advogado não estudou para lidar com a ansiedade. Quem estudou para lidar com a ansiedade é psicólogo e psiquiatra. Então, ele não sabe lidar com essa situação. Ele não vai lidar bem com essa situação. Porque ele não é a área dele, não é o trabalho dele. Então, controla isso, dá uma segurada e escolha bem o profissional que vai te representar. Essa é a melhor forma para você ficar mais tranquilo. Escolha bem o profissional que vai te representar e confie nele. Esquece o resto, feche os ouvidos, toque a sua vida, deixa que ele vai tocar o processo. Se você confia nele, deixa ele tocar o processo. Se você não confia nele, contrata outra pessoa, não contrata aquela lá. É mais fácil para você, mais barato para você e com certeza absoluta você vai gastar menos emocionalmente do que você ficar passando o estresse de todo dia ficar ali cobrando. E esse cliente acabou se desentendendo com outro escritório. E esse outro escritório, que é um escritório muito bom, por sinal. Conheço os advogados que trabalham lá. Na hora que o cliente nos mandou, nos transferiu, eu até falei para a Cris. Falei, Cris, eu conheço os advogados de lá, deixa que eu ligo para eles, porque são meus amigos. Deixa que eu ligo, porque senão vai pegar mal. Aí eu liguei, conversei com eles e eles me descreveram essa situação. Falaram, olha, Daniel, não tem problema nenhum, a gente vai te liberar todas as pastas, os documentos que a gente tiver, tudo tranquilo. Só que é o seguinte, esse cliente é um cliente muito ansioso, então ele cobra demais. Então já conversei com ele sobre essa questão, não tenho o que fazer, a situação é essa. Eles me passaram tudo. Eu peguei o telefone e liguei para esse cliente e falei para ele, olha, cuidado, dá uma controlada na ansiedade, segura um pouco, calma, não transfira isso para o seu advogado, porque só vai ser pior. Ah, não, tudo bem, é que a minha esposa está muito nervosa. Então controle a sua esposa, conversa com ela, segura um pouco isso, porque o advogado não lida bem com esse tipo de coisa. Ah, tá bom, pegamos o caso, veio uma RFE, nós respondemos a RFE e o caso dele veio aprovado. Na hora que o caso dele veio aprovado, ele ficou super feliz e tudo mais, e eu falei para eles, eu falei, olha, boa parte disso é do escritório antigo, nós respondemos uma RFE, mas se a petição não tivesse sido escrita muito bem, seu caso tinha sido negado. Então, boa parte é deles. A gente não faz milagre em RFE, a gente responde com o que a gente tem. Se o caso não foi escrito direitinho lá atrás, vai ser negado, por melhor que seja a resposta da RFE. Ah, não, tudo bem, bacana, ele mandou um e-mail para a gente, inclusive com cópia para o outro escritório, agradecendo e parabenizando e tudo mais, ficou tudo bacana, foi marcada a entrevista. Aí aqui começa o vídeo sobre a entrevista. Eu sou eu sempre que faço a orientação das pessoas para a entrevista, porque a gente abre o processo inteiro, lê o processo inteiro, lê a petição, lê RFE, lê business plan, lê tudo que está ali no processo, a gente lê verbalmente para o cliente entender o que está acontecendo e estar ali por perto e saber o que pode acontecer. Não que ele não saiba, ele tem obrigação de saber porque foi ele que forneceu esses documentos, mas essa é a história. E o processo tinha sido aplicado em nome da esposa dessa pessoa, desse rapaz. Aí eles foram para a entrevista. No dia da entrevista, fizeram diversas perguntas para a esposa, porque ela é a aplicante do processo. Perguntaram duas, três coisas para o marido, mas a maioria das perguntas foram para a esposa dele. E dentre muitas coisas, eles questionaram a graduação, questionaram a pós-graduação, perguntaram sobre os certificados que estavam ali e tudo mais, o que ele ia fazer, sobre o negócio que eles iam montar, qual era a atividade, perguntaram alguns números e a experiência dela. Foi uma entrevista super tranquila. Eles saíram dali super felizes e entraram em contato conosco e falaram, olha, foi super tranquilo, foi super bacana e resolvido o problema, eu acho que está aprovado. Nós falamos, olha, então bacana, então espera um pouquinho, eles devem mandar a resposta para vocês. Passou um mês, não mandaram a resposta, aí a esposa começou a ficar extremamente estressada. Não, porque não responderam, porque não responderam, é um absurdo. E aí, o que aconteceu? Ela começou a achar que por ela ter ido bem na entrevista, o direito dela, direito, direito mesmo, seria uma aprovação, eles tinham que mandar um green card no dia seguinte para ela. E ela começou a entrar num mindset de que ela tinha direitos. E, na verdade, eu falo sempre isso para as pessoas, e isso são as palavras, inclusive, dos próprios consulados e embaixadas. A concessão de um visto ou de um green card dentro dos Estados Unidos é um privilégio, é um benefício, não é um direito. E, tanto que ele pode ser cassado a qualquer momento, por qualquer razão. Então, não se achem no direito de ter alguma coisa, porque não é bem assim que funciona. E ela começou a entrar nessa mentalidade de que ela tinha direitos, 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 e queria começar a processar, e o SIS, e queria processar e pedir indenização, porque ela estava muito ansiosa, muito nervosa, enfim. Passou mais 30 dias, eles mandaram uma nova convocação de uma entrevista. E aí é que a coisa começou a ficar esquisita, porque ela própria começou a ficar muito nervosa. E na hora que ela ficou extremamente nervosa, por que eles me chamaram de novo? Por que não me perguntaram tudo de uma vez? É um direito deles. Eles podem te chamar duas, três, cinco, dez, quantas vezes eles quiserem. Enquanto não se satisfizerem com todas as respostas, eles podem chamar quantas vezes quiserem. Não é normal chamar duas vezes, tá? Mas, até porque eles têm muito trabalho, mas se aparecer alguma coisa ali que eles podem ter algum tipo de questionamento, eles podem chamar sim. E aí chamaram de novo o casal para a entrevista. E nessa outra entrevista, eles perguntaram exatamente as mesmas coisas que perguntaram na entrevista anterior. Nessa situação, eles questionaram sobre ela ter trabalhado nos Estados Unidos. E ela falou que não. Que não, que não, que não. Que não trabalhou, que não trabalhou, que não trabalhou. E que ela recebia dinheiro da empresa brasileira. E ela se manteve nos Estados Unidos com o dinheiro da empresa brasileira até receber o work permit dela, tá? E eles falaram, então tá bom, muito obrigado, pode ir. E aí foi uma coisa curiosa. Porque na sequência veio uma RFE, uma segunda RFE, pedindo a demonstração de todas as transferências que foram feitas do Brasil para a conta dela para a manutenção da família naquele período onde eles acharam que ela trabalhou. Então, nós mandamos, tava tudo certinho, pegaram o green card, estão super felizes, me autorizaram a fazer esse vídeo aqui, inclusive. Mas por que eu quis gravar esse vídeo pra vocês? Pra vocês sempre documentarem tudo o que vocês fizeram. Se vocês estão aguardando o seu work permit chegar, não pode trabalhar. Alguns agentes até entendem que trabalho remoto pode ser uma forma de trabalho, porque você está produzindo dentro dos Estados Unidos. O que legalmente não é bem assim, porque você precisa ter o trinômio, né? Você precisa ter ali atividade laboral remunerada com recebimento dentro dos Estados Unidos. O que eles entendem como recebimento dentro dos Estados Unidos? Ué, você trabalhou dentro dos Estados Unidos para uma atividade remunerada, mesmo sendo feita no seu país de origem, mas você trouxe o dinheiro pra cá. E se você trouxe o dinheiro pra cá, então você recebeu aqui pra você gastar. Então eles caracterizam esse trinômio dessa forma. O que não é real, porque na verdade você recebeu lá, a fonte pagadora te pagou lá e você transferiu o dinheiro pra cá. Mas enfim, alguns entram nessa discussão aí, porque eles enxergam de outra forma. Mas toda transferência que você fizer para os Estados Unidos, documente, faça via banco. Aí você fala, poxa Daniel, mas se eu fizer via banco, o banco vai me cobrar o IOF, a taxa e não sei o quê. O que você vai pagar de IOF e de taxa vai ser muito menor do que você vai gastar depois com o advogado pra tentar justificar que você não trabalhou nos Estados Unidos, correndo o risco, inclusive, dele não aprovar. Então, documenta isso, faz direitinho. Ah, mas eu fui pro Brasil e trouxe dinheiro no bolso. Se você for pro Brasil e voltar, for voltar, for voltar e trouxer 10 mil em cada uma das vezes, você estourou a sua cota. Porque a sua cota, ela é por período. Ela não é por cada vez que você entra nos Estados Unidos. Se você sair e voltar, sair e voltar todo dia e trouxer 300 mil dólares num mês, 30 dias, 10 mil dólares por dia, você estourou a sua cota. Então, toma cuidado com isso. Documentem as transferências. Sempre que fizer, faz via banco. Eu costumo indicar a Advanced. Faz via Advanced. Faz via... Tem várias operadoras aí. Faz qualquer uma delas, mas guarda os recibos, porque se eles pedirem, você tem. E aí você comprova que você não recebeu dentro dos Estados Unidos, não trabalhou dentro dos Estados Unidos sem o seu Work Permit na mão. Ok? Essa era a dica do vídeo de hoje. Vou fazer outros vídeos. Aí eu vou contar perguntas, como foi respondido, como foram cada um dos tipos dos vídeos. Eu vou comentar aqui pra vocês. Eu vou trazer essas dicas de entrevistas pra vocês irem estudando o processo de vocês antes das entrevistas. Fiquem com Deus. Obrigado. Deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo. Deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de... Eu não vou chamar de pegadinha, porque não foi pegadinha, é um direito do agente fazer. Mas o que vocês acham desse tipo de convocar duas vezes, mandar duas RFEs, uma RFE depois de uma entrevista. Pensa nisso daí. Deixa aqui embaixo o que você acha disso. Grande abraço. Fica com Deus. Obrigado.